Eu sou aluno do Colégio Militar! Eu sou aluno do Colégio Militar! O curso de ingressão dos novos alunos na Escola Militar de Bombeiros teve a duração de uma semana, onde os novos alunos conheceram todas as disciplinas da escola, com treinamentos e conhecimentos militares. Olha, eu estou direto aqui da Escola Militar 2 de Julho, Escola de Bombeiros, onde hoje, na manhã desta sexta-feira, encerrou aí o treinamento dos alunos que irão ingressar nessa nova etapa aqui na Escola 2 de Julho, na Escola de Bombeiros Militar, aqui da cidade de São Mateus do Maranhão. Nós conversamos com o Capitão Freire, ele que conta detalhes de todo esse treinamento, de como tudo aconteceu. Como já é tradicional, todas as escolas militares, quando os alunos passam por um processo seletivo, eles têm também o que é previsto no edital, a semana de adaptação, onde eles, antes de começar as aulas, vão aprender um pouco sobre a rotina, os horários, os uniformes, os procedimentos em sala, fora de sala, aprendem os hinos, como entrar em forma, então assim, uma série de informações que eles vão precisar a partir do dia 13, quando começam as aulas. Certo. A Escola Militar, com certeza, trouxe um grande benefício para a população de São Mateus, e, com certeza, esses novos alunos estão aí já ingressando, já se adaptando, né, como teve o curso de treinamento, né, de uma semana para adaptação. E eles, como estão eles aí? Estão empolgados? É, uma conquista, né, na cidade de São Mateus, feita pela prefeitura, com dois colégios militares, o Colégio Militar do Bombeiro, 2 de Julho, e o Colégio Militar, que era a Polícia, o Tiradentes, uma conquista da gestão atual do prefeito Ivo. Então, assim, a nossa expectativa é a melhor de todas, os alunos estão bastante felizes. Hoje a gente fez o batismo, né, com banho de mangueira, com caminhão que veio de Bacabal. A gente, eu quero agradecer, aproveitar e agradecer o comandante-geral com os bombeiros, o coronel Célio Roberto, que autorizou, né, a participação de um caminhão, que abrilhantou o evento. Os alunos tiveram o seu tradicional batismo. Hoje nós temos cerca de 30 colégios militares do bombeiro e todos fazem o mesmo procedimento. Então, o uniforme é o mesmo, a rotina é a mesma, a semana de adaptação e o batismo não podia ser diferente. Então, aqui os alunos de São Mateus tiveram a mesma experiência que todos os alunos do Colégio Militar pelo Maranhão, eles também passam, né. É, a gente deseja um excelente ano letivo para os nossos alunos, para todos os alunos da rede municipal, os alunos que querem participar do Colégio Militar, se dediquem, estudem. Ano que vem a gente vai ter novamente, é previsto que a gente tenha todos os anos o edital. Não somos a melhor do que ninguém, a nossa escola é diferente, a gente tem uma moldura diferenciada, então a nossa rotina interna é diferenciada e a gente trabalha muito a disciplina, porque a gente acredita que a disciplina, ela traz os resultados no futuro. Então, o nosso lema é presente disciplina, um futuro de sucesso. O que está se perguntando? O que é que está passando? O que é que está passando? Eu sou aluno do Colégio Militar! 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 Música